Música Icarus, voltamos, estamos de volta meu povo, estamos de volta, estamos de volta, estamos de volta meu povo, não perde o raciocínio, estamos de volta aqui na tela do Namira, ô meu povo, e olha só, já voltamos de informação, sabe por quê? Porque dois homens foram detidos em uma embarcação que transportava 70 mil litros de diesel e 50 botijões de gás irregularmente no Rio Negro, meu povo. São produtos inflamáveis e com alto risco de poluição. E aí, meu amigo, com serinha brilhante nos camaradas, traz pra mim na tela do Namira. A operação que resultou na apreensão da embarcação e detenção de dois homens, teve início na manhã deste sábado, na Orla de Manaus. Os polícias militares do Batalhão Ambiental faziam patrulhamento fluvial em uma lancha como esta quando se depararam com a embarcação, que estava com limite de carga acima do permitido. Pra se ter uma noção, o calado da embarcação estava a um metro submerso. Foi então que os militares decidiram abordar os responsáveis pelo barco. 70 mil litros de óleo diesel e 2 mil litros de gasolina. Se vazado isso no Rio Negro, é um dano irreparável, né? Isso aí é um dano ambiental. Se houvesse, ele seria responsabilizado. Mas, por enquanto, ele está sendo acertado pelo transporte. O barco não tinha licença da Capitania dos Portos para transportar o material. Pelo menos 70 mil litros de diesel e 50 botijões de gás eram levados de forma irregular. Além de inflamáveis, os produtos também são altamente poluíveis. Fiscais do IPAAN estiveram no local e colocaram esta barreira de contenção para isolar a área e evitar qualquer tipo de vazamento de combustíveis. Os tripulantes foram detidos e levados da delegacia para prestar esclarecimentos. Aí, vamos deixar de ser abestalhado, né? Para fazer esse tipo de coisa, né? Vamos deixar de ser abestalhado. Porque, meu povo, camarada já está dirigindo sem licença, né? Aí não tem licença nem para transportar também esse tipo de coisa. É pedir para ser preso, né? É pedir para ser preso. E olha só, meu povo, a gente ficou devendo. Sexta-feira eu disse que nós trairíamos o balanço, né? Da Operação Império. Pois bem, você vai conferir a partir de agora o que aconteceu, quantas pessoas foram presas. A Mariana Rocha traz informações para a gente aqui na tela do Namir. Na Delegacia Geral de Polícia Civil, um montante de presos. 60 no total e mais 5 menores apreendidos. As prisões ocorreram durante o cumprimento de 30 mandados em 18 bairros da capital, principalmente na Zona Norte. A maioria dessas prisões resultaram de denúncias da população através do 181. A polícia passou a investigar, polícia militar na rua, polícia civil na rua e resultou nessa operação. Com os presos foram apreendidos drogas, dinheiro, além de um caderno com anotações do tráfico, 11 celulares, um revólver calibre .38 e um terçado. Os crimes envolvem, além do tráfico de drogas, roubos, homicídios, furtos, latrocínios e estupros. Na operação, um dos chefes do tráfico no Pará, Josenildo Azevedo da Costa, o Neco, foi morto durante troca de tiros com a polícia, no Tancredo Neves, zona leste de Manaus. O paraense Neco, morto em confronto com a polícia na Operação Império nesta sexta-feira, era considerado um indivíduo de alta periculosidade. Mandava matar, segundo a polícia, por motivos banais. Mandou matar um agente de trânsito por ele ter multado a atual esposa dele. Mandou matar um enfermeiro por ter flertado com a ex-esposa e ainda já havia emitido ordens para matar juízes e promotores aqui em Manaus. Neco foi localizado depois de uma operação conjunta deflagrada por policiais civis do Pará e do Amazonas. Nós conseguimos identificar na casa um local com fundo falso, onde tinha uma mobília de difícil acesso, nós conseguimos retirar essa mobília, conseguimos arrombar esse local e ele já saiu desse local tirando. Era um verdadeiro bunker, um local secreto onde ele ficava. O Detran deu apoio à Operação Império com a fiscalização de veículos no Viver Melhor, zona norte da capital. A meta foi impedir possíveis fugas e verificar ocorrências de veículos roubados. Dezessete veículos foram removidos e dez documentos recolhidos. E aí, Neco? O cara mandou matar o enfermeiro porque estava flertando com a mulher dele, rapaz. Ricardinho, qual é a música dele? Qual é a música que ele gosta, então? Né, moleque? Doente de amor Vai, Neco! Dois chifrinhos Sabe por quê? Um chifre por causa da mulher e outro chifre porque agora ele está com capeta. Tá certo? Agora está com capeta. O camarada, meu amigo, tinha mandado matar juiz e promotor no Pará, meu povo. O camarada é doente. Aí a polícia fez o quê? A polícia em ação conjunta, os policiais também do Pará conseguiram encontrar a localização do camarada. Conseguiram encontrar a localização do camarada lá na Zona Leste. Chegar lá, pá, viu tudo, droga e tudo, pá, 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 pegaram tudo. Cadê o Neco? O policial bateu aqui, ó, e viu um fundo falso. Quando abriu, o camarada, tá, 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 saiu atirando todo mundo. Só que ele não contava que a polícia era mais preparada com ele. E aí, o que é que deu pra ele? Caixão. É só o que dá pra bandido que quer trocar tiros com a polícia. Né? Importantíssima a Operação Império. Tá tirando uma grande porcentagem de criminosos das ruas, de criminosos das ruas, né? E com certeza dando prejuízo aí pras facções que tão perdendo soldado do tráfico. Né? Só que mesmo assim, minha gente, ainda nós estamos recebendo denúncia. Por quê? Meu amigo, já falei pra você. Mata o traficante, meu amigo. Nasce 5, nasce 10, nasce mil. Né? E olha só o que nós temos aqui de denúncia no WhatsApp. Olá, bom dia. Gostaria de mais policiamento aqui no bairro Novo Reino, pois está tendo assalto todos os dias aqui na rua Catarina, por volta das 1 e 3 horas, todos os dias. Por favor, pois as viaturas não entram aqui nessa rua, só passa na principal. Bom dia a todos. Ligado no Programa da Mira. Muito obrigado pela sua audiência, minha querida. E olha só, os nossos números são esses aqui, ó. Mande no WhatsApp que é 99327-6649. 99327-6649. Você não vai falar com o Luiz, mas você vai falar com o Rayan, vai falar com a nossa diretora, vai falar com todo mundo que compõe o programa na Mira, justamente pra nós estarmos repassando aqui a sua denúncia. Importantíssimo, né? Importantíssimo esse tipo de trabalho, porque não basta somente a gente estar aqui falando, se você que está nas ruas, não mostra a realidade do que está acontecendo. Aí vão chamar o quê? Vão chamar o Luiz de mentiroso. Aí vão dizer, ah, o Luiz está inventando história, está segurando ali a audiência. Mas não, minha gente. A gente fala aqui a realidade. Eu trago aqui todos os dias aquilo que você me diz aí nas ruas. Tá certo? Estou firmando um compromisso aqui, de que nós mandaremos o Valdir Adriano, né, pra Zona Leste, pra verificar essa situação de delegacia que está fechando às 5 horas da tarde. Né? Ainda estou avisando até a polícia. Pra poder, pelo menos, quando a gente mandar a equipe de reportagem, ter alguém lá pra dizer que não está fechando. Né? Só que a gente tem a população do nosso lado. Como nota viva? E olha só, minha gente, a ROCAM prendeu Márcia Cristina Batista, de 45 anos, mais conhecida como loira do crime. Ela estava guardando entorpecentes no apartamento em que morava localizado lá no conjunto Elisa Miranda. E olha, não era aquela toda pomposa? Lá no Distrito Industrial, minha gente. Os policiais chegaram até ela após denúncias anônimas. Por isso que é importante você denunciar. Olha aí o número da ROCAM. Meta a boca no trombone, não fique parado. Liga pra gente. E olha só, ela se entregou de forma espontânea. Abriu a porta do apartamento para que os policiais pudessem fazer a revista. Foi onde eles encontraram uma bolsa com diversas drogas. Aí a Márcia recebeu voz de prisão e foi encaminhada pra onde? Para o primeiro distrito integrado de polícia para os procedimentos cabíveis. Mas Márcia já tem passagem pelo crime de tráfico de drogas, ou seja, já era conhecida da polícia. Márcia. Olha só, mostra pra mim ela de novo. Olha só, Márcia. Estourada você, hein, Márcia? Muito boa. Né? Só não é igual a Márcia daqui, que é inteligente, é morena, é trabalhadora e é uma excelente profissional. Mas você também é uma excelente profissional, né? Bem educada. Aí o policial chegou, posso entrar? Claro. E aí, tava tudo escondido lá, minha preta. Tô passada. Vai trabalhar, minha amiga. Vai trabalhar, minha amiga. Olha só aqui, ó. Pra você que tá aí na tela aqui, ó. Vou dar uma... Acorda. Acorda. Acorda, baixinho. Traz aqui, baixinho. Mostra pro pessoal que o povo quer ver. O povo precisa saber qual o número que ele precisa ligar. 992 80 75 74. Qual, Luiz? 992 80 75 74. Denúncia pra Rocan. Meu amigo, os camaradas chegam lá quebrando tudo e trazem tudo. De dentro da casa do traficante. Inclusive, traficante. A casa caiu pra loira do crime, né? A casa caiu pra ti, mano. E hoje... E hoje, olha... Homem de 58 anos foi preso por aliciamento de menores e por envolvimento com o tráfico de drogas. Quem informa a gente é a Gabriela Moreno na tela do Namira. É isso mesmo. A situação iniciou da seguinte forma. A gestora da unidade acionou a polícia sobre uma tentativa de assalto dentro da escola estadual Ananeri, no conjunto Galileia, na zona norte de Manaus. A polícia foi até o local e o suspeito não foi localizado. E aí foi que a gestora manteve contato com a polícia e ela informou que na frente da escola estava ocorrendo um possível aliciamento de menores por parte de um vendedor de pastéis. Este homem estaria oferecendo pastéis de graça para as estudantes daquela escola e em seguida se convidava para ir até a sua casa. A polícia identificou esse homem como Valvenarque Barbosa Silva, de 58 anos, e foi até a casa dele, no bairro Monte Sinai. E lá foram encontrados vários materiais pornográficos, mas nada que comprovasse o envolvimento de menores. Ainda na casa dele, no quarto do neto, identificado como Anderson Gabriel, de 21 anos, foram encontrados cinco poções de drogas. O Valvenarque foi encaminhado para a Dépica por perturbação da tranquilidade e o jovem, de 21 anos, foi encaminhado para o 6º Distrito Integrado de Polícia para os procedimentos cabíveis. Volto com você ao estúdio. É, meu povo, o camarada oferecia pastel, levava a manhã para a casa dele e lá mostrava um monte de vídeo e tal, de menores de idade, ali, em imagens que não podem ser divulgadas, né? Aí, chega lá e ele está com essa cara de triste aí, né? Sabe por quê? Porque você é realmente um pastel. Vendia pastel, mas é um pastel mesmo também, camarada desse. Acabou para ti, meu amigo. Acabou para ti, vai fazer o que presta. E olha só, meu povo, nós vamos para a denúncia no WhatsApp porque o povo parece que decorou o número. O povo parece que decorou o número e está mandando toda hora aqui, ó. Bom dia, Luiz. Ontem o cara entrou na casa da minha sogra e pegou o celular dela, quebrou a boca dela, isso 3 horas da madrugada. Ela veio aqui em casa, ligamos para a polícia e deu caixa postal. Fiquei indignado com isso porque, querendo ou não, precisamos dele. É, meu povo. Parece que não pagaram a conta, né? O telefone. Pelo amor de Deus, minha gente. Eu já falei sobre denúncia, sobre quando ligam para a polícia, sabe por quê? Porque eu mesmo liguei. Eu mesmo liguei já. Aí o camarada tem que dizer qual é a cor do cabelo do camarada, qual é o signo dele, onde ele mora, que é a família do camarada, para poder ir atrás do camarada. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Vamos facilitar o trabalho para a população. Pelo amor de Deus, minha gente. Isso já está enchendo já. E olha só, temos denúncia também por telefone. Alô, bom dia. Bom dia. Meu amigo, você já está no ar. Pode falar. É sobre esse caso aí, desse... É sobre esse caso desse senhor aí que apareceu na televisão. Deixe a tela, Gisele. E a minha filha estava falando que realmente, em frente do colégio, o D. João de Sousa Lima, ele vendia pastel e aliciava mesmo aos alunos do colégio. É, meu amigo. Obrigado, viu, pela sua ligação, pela sua audiência. Olha só, está vendo, gente? Está vendo como o Luiz não inventa história, não? Está vendo como o Luiz não está falando ladainha, não? Isso daí é o povo que está dizendo. E com a imagem desse miserável que a gente vai para o intervalo, daqui a pouco eu volto a sair daí, não. É, meu amigo. O Luiz! Toro a cabeça! Toro a cabeça! Vámonos!